Fica na divisa entre aquele rio que eu mostrei no vídeo anterior da MIT, que é o Charles River. De um lado fica a MIT, que é enorme, e do outro lado fica a Universidade de Harvard, que é outra imensidão. Essa universidade é muito grande. Eu acho que praticamente é a metade da cidade de Cambridge. Gente, eu tô aqui. Olha só que legal. Ali do outro lado já tem uma livraria da própria universidade.